A propósito da sessão de ontem da Assembleia, quando foi votado esse veto do governador, o deputado João Jaime, ao aparecer votando pelo sistema remoto, deitado folgadamente numa cama e sem camisa, inclusive com uma imagem desrespeitosa, agressiva, não apenas para os seus colegas de Assembleia, mas para todos os cearenses. Quem sabe o deputado poderia estar até nu, quem sabe. Deus queira que não, porque se a Câmara mostra que seria um absurdo. Pois bem, o deputado estava votando para cumprir uma obrigação, para cumprir uma obrigação de participar das sessões da Assembleia. Só que a Assembleia resolveu facilitar, como outras casas legislativas, em razão daquela pandemia, abriu essa questão da sessão virtual. O deputado participa da sessão de casa ou de qualquer outro local. Teve deputado que já participou da sessão da Assembleia, lá em Israel. Em Israel. O apóstolo Luiz Henrique. Muito bem. Essa postura do deputado João Jaime foi destaque em toda a imprensa cearense e nacional. Ontem, já no início da noite, coincidentemente, após a nossa publicação da matéria, destacando esse absurdo, essa posição desconforme com a regra parlamentar do deputado João Jaime, todos os sites dos grandes jornais nacionais já exibiam a mesma foto e a notícia sobre o deputado votando, deitado numa cama e sem camisa. E eu repito, poderia estar até nu. Bom, isso serviu de chacota, não apenas para ele, como também para o legislativo estadual cearense, que é bom registrar. Não tem culpa disso. Mas pode evitar situações semelhantes ou outra qualquer que venha a motivar chacotas, críticas, observações da sociedade. Aliás, os comentários da matéria que o UOL publicou sobre a participação do deputado, ele recebeu algumas reprimendas e, aliás, todas bem merecidas. Algumas até em excesso, mas, mesmo assim, merecidas. Deputado ganha muito bem para participar de poucas sessões, para participar de poucas sessões, eles têm a obrigação apenas de participar das sessões de terça, quarta, quinta e sexta. Participar de reuniões das comissões técnicas da Assembleia. A maioria não cumpre essa sua obrigação, mas todo mês recebe lá o seu subsídio. que a Assembleia tome as devidas providências, a mesa leve o deputado à comissão, à comissão que avalia o decoro parlamentar dos deputados.